Aqui é a nossa aula dos comandos do sistema operacional Linux. Agora vamos falar do comando clear. Observe como o nome é bem sugestivo, né? O clear, lá no terminal, que é o local onde eu digito os comandos textuais, lá neste terminal, quando tu digita clear, qual é a função dele? Mas especificamente lá no terminal, observa, limpar a tela. Ele limpa, porque às vezes tu vai digitando comandos e comandos e vai ficando a tela do terminal cheia de comandos textuais indicados. E tu gostaria agora de limpar a tela do terminal e colocar o cursor lá na primeira linha da tela, para a tela do terminal ficar bem limpinha. Então a ideia aí é usar o clear, que já vem de limpar. Então limpa a tela do terminal, movendo o cursor para a primeira linha. Isso porque à medida que tu vai digitando esses comandos textuais lá no terminal, lá no prompt, que mostra os comandos de texto do sistema operacional Linux, às vezes aquela quantidade de texto fica meio confuso. Às vezes saber exatamente o que tu está fazendo e está operando. Então muitas vezes a gente aplica o comando clear para limpar a tela desse terminal. Um nome bem sugestivo, né? Outro comando importante que a gente utiliza dentro do sistema operacional Linux é o comando top. Como o próprio nome diz, ele exibe os processos que estão sendo executados no sistema. Imagina que dentro do Windows muita gente entra lá no gerenciador de tarefas para verificar quais são os processos que estão em execução no sistema. Dentro do Linux o usuário pode usar o comando top para exibir os processos que estão sendo executados no sistema. Agora, quando eu me pergunto, como assim processos, professor? Vamos exemplificar de uma forma bem simples para te entender. Você imagina que a CPU, que é o processador do computador, processa dados na forma desses processos que ficam em execução no sistema. Então é como se eu te dissesse que o comando top, ele permite aferir o uso da própria CPU, aferir o uso do próprio processador do computador e também da memória que está sendo utilizada para manter esses processos em execução. Então, em uma prova estaria corretíssimo, como inclusive já caiu em provas de concurso, indicar que o comando top pode ser utilizado para aferir o uso da CPU, que é o próprio processador e a memória do computador mantendo esses processos em execução. Essa é a função do comando top. Temos um outro comando também chamado V, que na verdade V é um editor de textos muito utilizado desde a era do sistema operacional Unix, quer dizer, ainda quem usa a base do Unix, mas quem usa principalmente a ideia aqui para o nosso estudo do Linux, o V dá acesso a um editor de textos. Então o V é um editor de textos e usar o comando V no Linux dá acesso a este editor de textos, muito antigo, é claro, mas ainda hoje é um editor de textos muito utilizado por quem gosta dessa parte Linux ligada ao terminal, ligada à área prompt, aos comandos textuais. Então o V é um comando que permite acesso a um determinado tipo de editor de textos chamado V, certo? Beleza, temos mais informações aqui. Vamos falar um pouquinho do write, que é um outro tipo de comando, que esse é muito interessante porque permite a troca de mensagens online entre usuários do mesmo sistema. Então eu posso ficar trocando mensagens entre usuários do mesmo sistema usando o comando write. Então ele serve para a troca de mensagens online entre usuários do mesmo sistema. Essa é a ideia do nosso comando write. Ok, pessoal? Esses são os comandos dessa aula. Na próxima aula, como tu sabe, nós continuamos ainda com comandos do sistema operacional Linux. Se gostou do nosso vídeo, não esquece, é importante, marca gostei.